A cabeçada do ex-jogador de futebol francês Inidine Zidane no italiano Marco Materazzi causou polêmica no final da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Eternizada em uma estátua de 5 metros de altura, ela voltou a incomodar, desta vez no Catar. Comprada para promover o Mundial de 2022 no país árabe, ela foi retirada de um calçadão de Doha por motivos religiosos. É que a tradição muçulmana não usa representações humanas para evitar estímulo à idolatria. Pelo jeito, grupos conservadores islâmicos não gostaram e pressionaram o governo local pela remoção. A escultura de bronze, feita pelo franco-argelino Adel Abdesemed, foi instalada na cidade há um mês. Antes, a estátua também havia sido exposta no centro Pompidou, em Paris.